ao ter rádios tocando samba principalmente, não tinham programas de samba. Na nossa época... O samba também era marginalizado? Era de uma certa forma marginalizado. Não, samba não, não, tocar isso aqui não. Acho que boa parte das músicas, até atingir um certo patamar, sofreram um bocado. O samba sofreu, o sertanejo sofreu, o funk, meu Deus do céu. Eu me imagino o samba, cara, sofrendo alguma coisa assim, porque o samba não é o samba, mano. É, mas teve época que as pessoas tinham vergonha de dizer que gostavam de samba. Olha, mano. Entendeu? Era mais importante falar que gostavam, sei lá, de algum artista renomado da MPB, porque isso era uma maneira de ser bem aceito, entendeu? Do que propriamente dizer que gostavam de samba. Caralho, que doideira, eu não imagino, não imagino o preconceito que devia ter no samba. Era horrível, horrível. É o preconceito que o funk sofre. É, né? Que o piseiro sofre, ou sofreu durante muito tempo, mas nem tanto tempo, né? Hoje em dia as coisas andam com mais rapidez e você tem o Barões da Pisadinha tocando entre as 50 maiores do mundo. Faz tempo. Faz um tempo, né? Então, sofre-se um preconceito. É normal as pessoas terem medo daquilo que não conhecem e o preconceito é puramente isso. Mas, quando se mostra que veio, o resultado é esse que a gente tem. Do samba, do forró, da música sertaneja, do forró universitário e por aí vai. Mas, nos anos 90, o samba pegou um auge ali, né? Foi. Tomou conta. Foi, tomou conta. Eu lembro que, porra, qual foi o primeiro programa que vocês foram assim que, tipo, se falar caralho, tipo o programa do Gugu, Faustão, lá. Esse domingo, vocês iam muito pra esses domingos, esses programas? Nossa, a gente ia muito. Tinha um programa aos sábados. Esqueci o nome do programa, mas eu lembro do apresentador. Era o Saverio Zacanini. Esse programa do Saverio, ele abriu portas. Era na Record. Era à tarde, no Teatro Zacano, se eu não me engano. E ele abriu portas pra gente poder se apresentar. Então, iam todos os grupos de samba nesse programa do Saverio. Mas, depois, aí surgiu. Conforme as gravadoras também foram vendo que o samba era um produto vendável, abriram portas pra gente poder chegar também. E aí, nos anos 90, viram aquela leva de tantos grupos de samba dominando as paradas de dia e de noite.